Essas águas são o habitat de milhares de criaturas magníficas. Elas vivem em diversos tipos de habitats, desde a superfície a grandes profundidades. Uma das criaturas mais incríveis dos oceanos são as baleias. Existem várias espécies que variam bastante, tanto em aparência como em tamanho. Elas sempre causaram fascínio na humanidade e desde então, muitas coisas já foram descobertas sobre elas. Uma das grandes descobertas é como as baleias nascem. Depois que uma baleia fêmea fica grávida, seu período de gestação pode variar muito. Dependendo da espécie particular de baleia, o período de gestação pode ser de 9 a 16 meses. Muitos filhotes de baleia nasceram durante o processo de migração, pois as baleias fêmeas tentarão chegar às águas mais quentes para que seus filhotes possam nascer em condições mais temperadas. Como as baleias dão à luz? Como as baleias são mamíferos, seus filhotes crescem dentro de suas mães e nascem vivos. Durante o processo de nascimento da baleia, os filhotes emergirão com as barbatanas primeiro. O tamanho de um filhote de baleia dependerá do tamanho da mãe. Mas, de modo geral, você pode esperar que tenha cerca de um quarto do comprimento da mãe. Portanto, o filhote de baleia da espécie da baleia azul, a maior baleia, será significativamente maior do que o de uma baleia cinza, por exemplo. Depois que uma baleia fêmea dá à luz, ela normalmente empurra seus filhotes até a superfície do oceano para que possam respirar pela primeira vez. E aí começa a incrível vida das baleias, que irão iniciar suas grandes jornadas nos oceanos.